E aí galera, mais um videozinho aqui pra vocês, aqui no Palácio de Versalhes, agora vou mostrar pra vocês a árvore de ouro aqui no Palácio de Versalhes. Brincadeiras, a parte, não sei o que eles fizeram, se eles pintaram, mas chama muita atenção, uma árvore que chama muita atenção aqui. O dia tá lindo, o céu tá maravilhoso, tudo dando certo nesse meu último dia aqui no Palácio, como eu falei pra vocês, é imenso isso aqui. Enfim, apenas as imagens aqui vão poder traduzir tudo aqui. É isso aí galera, mais um pouquinho pra vocês do Palácio de Versalhes aqui no Paris. Abraço! Obrigada. 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 Obrigada.